Música Quadro Tocando no Touro, estamos com o Cazuza, JMMA, ele que é um filho do emissário de Brasília, na Zonara, que reúne tango na PH Sayonara. A mãe dele foi recordista fêmea jovem, mundial de produção, mais de 48 e 800 quilos de leite, então uma matriz realmente diferenciada hoje na raça. E ele um touro jovem que reúne três grandes matriarcas, Setiba, Liberdade e Zonara em um só pedigree. Touro muito bem caracterizado, com essa genealogia preciosa, sem perder em toda a parte de estrutura e conformação. Um reprodutor jovem que alia força leiteira, amplitude na região peitoral, um bom conjunto de suas costelas, compridas, arqueadas, muito bem espaçadas, denotando força digestório e um reprodutor jovem que vai transmitir essa conformação funcional e o biotipo leiteiro às suas progênes, tanto no puro, como também nos cruzamentos. E o diferencial desse reprodutor jovem é o seu conjunto do quadrante de garupa, que será o teto de sustentação do sistema maior e nas suas filhas. Amplitude, largura entre os seus ilhos, amplitude, largura entre os isquios e um excelente comprimento. Uma inclinação também de garupa, de ângulo de garupa, que proporciona nas suas progênes esse teto de sustentação do sistema maior de muito bom equilíbrio. E todas as características avaliadas quanto a biotipo, também de ordem funcional. Um reprodutor com aprumos muito corretos, uma ossatura forte e plana, biotipo leiteiro muito evidenciado também no seu posterior. Períneo curto, um excelente espaço entre pernas para abrigar os quartos posteriores do sistema maior e nas suas filhas. E uma musculatura plana, como deve ser nos reprodutores com biotipo leiteiro. Um reprodutor de ossatura de muito bom equilíbrio, um fenótipo leiteiro muito bem evidenciado e de temperamento também excepcional. Vai contribuir imensamente com produção de leite, com temperamento dócil e com caracterização também funcional, tanto em aprumos quanto também na característica de força leiteira. Reprodutor jovem em teste de progênes com previsão de resultado para 2021.